Rambô era viado, mas não era um privilégio dele porque hoje em dia nós sabemos que temos esse tipo entre nós E hoje em dia também nós discutimos muito sobre isso Rambô já era viado muito antes de Carlos e Emílio pensar em fazer interrompeças Rambô já era viado antes de Guilherme Sarkos ler para ele Por favor, música Ele é a incisão do inferno, Donaão Ele é a incisão do inferno Mas o inferno não depende da presença do demônio E lá É o mesmo... É o mesmo... É o mesmo que você me deixou de abandonar Hoje em dia, eu estou aqui em Londres É o mesmo que você me deixou de abandonar É o mesmo que você me deixou de abandonar É o mesmo que você me deixou de abandonar É o mesmo que você me deixou de abandonar É o mesmo que você me deixou de abandonar E a um sazão do céu Dona A gente é que ele vê Eles podem ver o céu Podem sentir o céu Alguém conhece um céu mais escuro? Alguém conhece o céu? Irk, Lemim, Yiddish I am not dead I am not dead Conhecem o céu mais escuro? Irk, Lemim, Yiddish Bela Lugosi is not dead 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 Quem são os garotos rebeldes dos dias de hoje Que desejam ter uma temporada no inferno? Quais são os garotos rebeldes de hoje? Quem são os garotos rebeldes de hoje? Qual deles comeria um cu de Rambo? Qual deles desejaria a pica de Rambo? Qual deles teria curiosidade em saber quem era a irmãzinha de Rambo? Querem comprar uma 7.65 cromada A mesma que matou o detetive Lecoq Ou preferem um tal nos 32? O mesmo que fez um buraquinho no pijama de Getúlio Estamos também vendendo a sucata do JK A sucata do Opala em que JK morreu E lá dentro temos uma Schweitzer 134 A mesma usaram os assaltos de bancos em todo este país Quem dá mais? Quem quer comprar? Quem quer comprar a verdadeira cromada Que matou o detetive Lecoq? Quem deseja ter a arma com que Getúlio se suicidou? Vendemos um pijama junto Alguém se abrita? A arma que matou um casal de velhos na rua Cuba Onde está a arma? Eu quero vendê-la Eu sou um vendedor de armas Eu vendo armas muito sutis Eu vendo armas muito sutis Quem são os garotos rebeldes de hoje? Ele é um de mãos Amo de mãos, a pele é a fome de mãos Eu sou abandonado Dite-me, meu irmão Mas com você Em l reflexão PimpPS O que é o vento lento? O que é o vento? Depois, depois de tudo Depois de amor O que é a saída da lançar? O que é a illuminação? O que é o lido da fr 것처럼 Eu te disse que é uma merda, uma profunda merda, falar de amor para pessoas que nem criam, que nem... Não, 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 eu te disse que é uma merda. Mec, o que é de merda? Tem muita diferença entre a merda de uma pessoa que não comece. Não, 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 não tem uma pessoa que não comece, não tem uma pessoa que comece alguma coisa. Não, é bom, é nosso tipo. Oh, tu compre, é questão de speak French, a merda do mundo. Tu compre, é uma merda diferente. É muita merda francês, não é igual a merda que o brasileiro. Oh, não, 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 não é? Não tem uma coisa que é do Brasil. Podem ver o céu? Conhecem um céu mais negro? Podem ver o céu? Era uma vez um garoto chamado Rambo. Era outra vez. Gostaria de notar que a minha maquiagem foi totalmente concepcionada por Carlos Emílio e é dedicada a ele e este poema por suas extraordinárias interrompências e sua inibarável educação. Carlos Emílio é uma personalidade extraordinária. Ele não parece, mas é.